No giro louco, quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos Na torcida pra me ver no poço Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poche poçante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colher